Goiás e Lucas, ambos advogados, estão apenas representando o casal de noivos brasileiros que mora fora do Brasil e precisa oficializar a União. Nós fomos contratados para fazer uma... para representar os noivos que residem na Bélgica. E lá na Bélgica eu tenho uma dificuldade muito grande para ir estrangeiro para regularizar essa situação pelo casamento. A lei, ela traz que pode ser qualquer pessoa capaz, acima de 16 anos, significa que um adolescente de 16 anos, que poderia ser irmão, que poderia ser filho do casal, poderia ser um dos mandatários, ou seja, está representando um dos noivos lá na Bélgica. Lucas continua solteiro e a Goiási casada com o pai dele, o Ernesto. A família já tem experiência em outras situações jurídicas, onde representaram os clientes por procuração pública. Trabalhando junto, no mesmo escritório, na mesma área, então por uma questão de praticidade, por uma questão de agilidade também, achamos por bem realizar esse procedimento eu e ela. Lucas sempre será meu amor eterno como filho, meu filho, meu sócio. Mas na parte negocial, a lei não vê, ela vê isso com bons olhos, até porque não é ele que está casando, ele só está ali representando o interesse de terceiro. Para isso que nós temos uma procuração pública com poderes específicos para esse ato. O motivo principal desse casamento à distância tão atípico é o filho do casal de brasileiros que vive na Bélgica. O bebezinho nasceu em junho deste ano e ainda não foi registrado. Esse registro até poderia ter sido feito no consulado brasileiro na Bélgica, mas aí a criança não teria os mesmos direitos e benefícios que outros nascidos no país. O menino não seria considerado um cidadão europeu. O governo da Bélgica pode fazer esse registro, mas aí a exigência é que os pais sejam casados oficialmente e não estejam em uma união estável, como era o caso. Outra dificuldade seria celebrar o casamento na Bélgica. Uma série de documentos e exigências quase impossíveis de se cumprir. Daí surgiu a alternativa para evitar que a criança que nasceu no exterior fique desamparada legalmente. Essa criança teve várias dificuldades na internação na Bélgica. Sem documentos, sem nada, tiveram dificuldade. Então, de toda forma, eles foram atendidos, mas já foram orientados que deveriam procurar esse procedimento o mais rápido possível para poder regularizar a situação da criança. Poderia ter casado lá? Sim, mas a partir do momento que eles casassem na Bélgica, teria o registro da criança como se fosse brasileira e eles não estariam amparados pelos direitos que o país oferece para a criança. A família está feliz em ter resolvido a questão dos clientes, que agora já devem estar em lua de mel na Bélgica. Já estão fazendo a festa, com certeza.